O Ministério Público volta a discutir o projeto de proteção ambiental que cria cortinas verdes entre as plantações e as áreas urbanas. Agora é lei e esse assunto será debatido esta semana em Curitiba. E Campo Mourão vai sediar um evento nacional para discutir esse assunto. Bom, na realidade a cortina verde em 2019, nós precisamos, pretendemos intensificar os trabalhos. No sentido de que haja não somente adesão através de leis municipais de outros municípios. A exemplo dos 14 municípios do estado do Paraná que já existe lei municipal prevendo a proibição da aplicação de agrotóxicos nessa região periurbana. Mas também que outros municípios do estado e, por que não dizer, do Brasil. Nós precisamos e pretendemos que haja efetivamente uma política pública a nível federal. Delimitando e proibindo a aplicação de agrotóxicos nessa região periurbana. Quando a senhora fala a proibição de agrotóxicos, por exemplo, nas cidades todas que já fazem parte desse Cinturão Verde, por exemplo. O que fica proibido, doutora? Bom, na região periurbana, dependendo das legislações municipais, existem algumas nuances, algumas diferenças. Mas basicamente é a proibição e a aplicação do uso de agrotóxicos na região periurbana. Que é justamente o limite entre a cidade e a área rural. Então é uma área que não haja aplicação. Pode haver a produção e deve haver a produção. O que não pode haver é a aplicação de agrotóxicos. Aí surgem outras políticas alternativas, por exemplo, da agroecologia, agrofloresta. Então, eu vou deixar bem claro, senhores agricultores, nessa área periurbana não se pode aplicar agrotóxico. Mas se pode e deve se plantar, produzir com outras alternativas que não sejam mediante aplicação de agrotóxicos. O ano passado a senhora passou em várias cidades divulgando esse projeto de grande importância para a qualidade de vida dos moradores dessas cidades. Eu queria que a senhora explicasse para a gente qual que é a exigência dessa cortina verde. Bom, na realidade, veja bem, essa proposta do Ministério Público, ela veio de encontro com a necessidade da população. Então, o município, a população de Louisiana, através de uma baixa cenária, que iniciou essa procura, teve a questão não só de Louisiana, mas toda essa população das cidades, dos distritos, das vidas rurais, elas ficam diretamente expostas à aplicação do uso de agrotóxicos. Isso é um fato que não se pode negar. E embora hoje se fale que existe a melhoria da tecnologia, a melhoria da tecnologia não exclui, não exime, não deixa de fazer com que é agrotóxico. É tóxico, é produto químico e é veneno. E isso causa uma série de efeitos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Tanto é que o próprio Estado do Paraná, já existe uma política a nível do Estado do Paraná que foi criada, veio de encontro essa proposta do Ministério Público, que é um programa voltado para as populações expostas aos riscos de agrotóxico. Então, é uma realidade que não pode se furtar, não pode se fugir dessa população que está exposta. E sempre nas reuniões que nós participamos, a população, ela vem ao nosso encontro e nos pede, inclusive, esse apoio, o auxílio, para que efetivamente haja um limite. Nessa área não se aplica agrotóxico, nessa área se produz sem agrotóxico. Não cumprida essas exigências que agora são projetos no Estado do Paraná, quais são as penalidades, doutora? Bom, veja bem, se formos pegar essas legislações municipais, elas preveem penalidades, são multas. Porque o município não pode legislar em matéria penal. O Ministério Público, em especial o Gaema de Capomorão, que é o núcleo de meio ambiente do Ministério Público, tem que ter adotado a seguinte postura. Primeiro, as reuniões públicas com as universidades, com a comunidade, discutindo a questão. Depois, uma elaboração de uma lei municipal, prevendo, legislando essa questão. E ao final, efetivamente, aqueles cidadãos, aqueles senhores que não cumprem a legislação, ou ao contrário, aplicam o agrotóxico, em desacordo com a legislação federal, que existe uma legislação federal, eles são penalizados, são denunciados por crimes previstos na lei 7.802. Doutora, a senhora está indo para Curitiba exatamente para finalizar um evento que vai reunir gente de todo o estado do Paraná aqui em Campo Morão. É, na verdade, nós estamos organizando a nível de estado, tem um fórum nacional de combate ao uso de agrotóxico. Então, Campo Morão deve sediar, em meados de fevereiro, provavelmente, uma reunião do fórum estadual de combate ao uso de agrotóxico. Na verdade, o fórum estadual faz parte do fórum nacional. Tem um fórum nacional, cada estado tem uma organização estadual. Então, nós vamos participar dessa reunião para que nós possamos organizar um evento em Campo Morão. Então, Campo Morão vai abrir o fórum estadual desse ano com uma reunião seminária aberta ao público. Deixar bem claro, não é um fórum de enfrentamento aos senhores agricultores, deixar bem claro que é um fórum para se debater, se colocar efetivamente, qual é a proposta do Ministério Público, qual é a proposta das autoridades sanitárias, do Estado do Paraná, das universidades, para que nós possamos conciliar produção com proteção ao meio ambiente e à saúde pública.